Olá amigos e amigas, hoje pela manhã dando uma passadinha para mostrar essas moças molhadas de raiz molhada, que não tem coisa melhor do que uma boa molhada. Olha aqui já está quase passando essa belezura aqui, uma espase lunata, está passando a floração dela, aqui ainda está a Miltônia Flavenses ainda em plena floração, a caduvir que fiz para vocês. Temos aqui Rodriguesa, clima super agradável pela manhã daquela boa regada e quero dizer para vocês que está chegando a época da floração das meninas, das aclandes e tem bastante aclande aqui, algumas em botões, algumas em floração, raízes molhada, bem hidratada, hoje é dia de adubação, eu adubo toda quarta-feira, só não adubo nas quarta-feira, quando realmente está chovendo, que eu não adubo nas quarta-feira. Temos uma aclande aqui, enraizamento aqui, maravilhoso, tenho aqui uma 14 de março, está vindo com dois botões. Esse vídeo eu fiz para nossos amigos, os amigos que são amantes, apaixonados pela aclande. Jefferson, Jana, Lailton, todos do grupo, todos vocês que têm assistido o nosso canal, é um vídeo rápido, só quem está aqui para sentir o clima que está na orquidária, tem outra 14 de março aqui, gente, olha o tamanho dessa flor, essa planta ela é gigantesca, muito linda, vocês não imaginam o perfume que está aqui na orquidária, muito, muito, linda essa flor, tem aqui a bela flor, também está linda aqui, minha bela flor está muito bonita. Aqui também eu tenho uma 1º de janeiro, que está com duas flores, planta maravilhosa, floresta sempre, está com duas flores, uma olhadinha, eu tenho até um cruzamento dela com eu não me lembro, mas está notado, eu cruzei ela, fiz um cruzamento, tem uma cápsula dela aqui, foi ela com joia da minha terra, se eu não me engano, eu fiz um cruzamento para jogar a natureza. Tem esse broto aqui que está vindo e com certeza tem um botão aqui dentro, olha, dá para vocês verem? ele, tem um botão aqui dentro dele. Então, está chegando a primavera, é a época que elas gostam de estar florida, aqui tem flores de falhanopsis, gente, essa planta aqui é um espetáculo, essa falhanopsis aqui, ela está na garrafa pet, com reservatório, uma garrafa aqui, dá para vocês verem, e olha para o espetáculo dessa planta, é muitas flores, muitas mesmo, essa também, pena que a flor ficar manchada, que eu não coloco dentro de casa, tomou chuva esse tempo inteiro, e essa aqui, uma replante que eu fiz, tem um vídeo mostrando ela, já está vindo já, bifurcando aqui, então, está ótima, tem uma amarela aqui também, a Lina tem uma também com flores, e já já temos bastante flores para mostrar para vocês, minha mãe chica, olha gente, eu amo isso aqui, isso aqui é vida, isso aqui é vida, isso aqui é saúde, isso aqui é cuidado, isso aqui é bênção de Deus, mãe chica, eu tenho dois cortes de mãe chica, eu tenho esse daqui, com certeza ali tem floração, nesse broto novo aqui, eu tenho certeza, já já estou mostrando a vocês, e tenho uma mãe chica aqui também, que eu fiz cápsula dela, e já espalhei a natureza, tenho aqui a Valkiriana, também com flor, e foi um presente do meu amigo Eugênio de Betim, seu Eugênio, Guilherme também foi um dos responsáveis para eu adquirir essa planta para mim, planta muito, muito bonita, está aqui enfeitando, embelezando a minha orquidade, meu cantinho, cantinho das minhas orquídeas, aqui são presentes de Guilherme e meu irmão, uma orquídea nativa, bonita também aos meus olhos, então, tem bastante coisa que já já tem floração por aqui, se Deus quiser, mas eu queria mostrar a vocês, as plantas molhadas, saudáveis, muito, muito, muito bom mesmo, e hoje à tarde, a noitinha, é adubação, veja esse arranjo que eu fiz nesse topo com essa cateleia, eu ainda não sei quem ela é de verdade, quando florescer, eu quero identificar essa planta, mas o mais importante, não é nem identificação, é o cuidado, é o zelo pela planta, tem outro também, não estou aqui, está bem enraizada, muito bonita, e aqui, vem uma Forbes com botões, a répa da Forbes, primavera, verão, e ela resolveu estar vindo com botões aqui, então vamos lá, minha querida, você quer vir, vem, eu aqui digo sempre, não empato ninguém florescer, quer vir antes, venha, quer vir depois também, venha, o importante, que vocês se sintam bem, e façam o que vocês quiserem, olha que maravilha, que espetáculo, amo a minha bela flor, olha, que coisa maravilinda, é isso aí meus queridos, um cheiro no coração de todos, um abraço, curta esse videozinho pela manhã, fiz agora de manhã, né, vou colocar hoje esse videozinho, e só para matar a saudade, do frescor que está aqui, no Orquidário, e 14 de março está vindo aí gente, ó, floração, tem uma lá florida, mostrei para vocês, uma planta grande, flor grande, alguns amigos tem ela, e é isso aí, vamos que vamos, aí eu sempre digo, dá vontade de cortar essas raízes, mas é brincadeira, um cheiro, valeu, curta, compartilhe, comente no canal, estou super feliz, por você estar gostando, participando, no canal, coisa simples, mas feita de coração, e olha elas aqui, olha os cortes, como já estão, enraizando, tem um video mostrando eles, mas já já quero fazer outro video, depois, mostrando o belo resultado, olha aqui, resultado, a vista, raizamento, é isso que é bom, isso que é mais importante, um abraço, fiquem todos com Deus, tenho aqui também uma, passando a floração dela, minha sofonite, molhadinha, um abraço, fiquem todos com Deus, meus queridos, um sírio barbato, está em sanção do campo, esse é um sírio barbato, e floresta também, várias vezes no ano, não tem uma data certa, não tem um período certo, a floração, está sempre florindo, planta rústica, não precisa de muita, muita coisa com ele, se dá pita bem, ainda que não está focando, mas, é isso aí, que não está focando, não tem um time graça, para a tivete, hoje, para a tivete, devem ser você, earinha, em um fim, sim, Obrigado.